E aí rapaziada, beleza? Ô louco bicho, rapaziada! Cadê os cachoros? Os cachoros tão com frio, meu. É verdade. E ô Trey, tá frio pra todo mundo, a gente não precisa falar aqui no Twitter que tá frio. Nossa, é verdade, né? Obrigado por te avisar, tá frio. O seu frio aí, é frio aqui, meu irmão. É verdade. Às vezes é mais aqui, hein? Peraí. Ah, não. Eita! Pra esquentar. Cadê a máscara, meu? É pra esquentar, meu. Esquentou a minha cadeira aí. Enfim! Tatei o cachorro, bicho! Enfim, nesse vídeo aqui a gente vai falar de grandes jogadores em ligas bizarras. Leva em consideração o jogador e o tipo da liga que ele está. Nem sempre o time é pequeno, mas pra aquele jogador não faz muito sentido, porque usualmente não acontece. A gente pode explicar isso aqui, ó. Vou começar com o Gignac. Ele não jogou numa liga bizarra. Ele não joga num time bizarro, que é o Tigres do México. Mas assim, ele é francês. E ele foi pro Tigres com 29 anos de idade, em 2015. Ele está lá até hoje. Ou seja, ele é ídolo do Tigres. Ele tem mais de 125 gols com a camisa do Tigres. Mas assim, ele era um atacante muito bom, que jogava no Olympique de Marseille. E outro, ele tinha mercado. E aí, apareceu o Tigres e ele foi pro México. Mas o que é coisa de taco? Eu comi um burrito, você preenchebeu? Verdade. Você percebeu as notas amadeiradas? E aí, eu acho que é difícil um europeu sair pra me jogar na América do Sul. Na América Central, né? Na América Latina, pronto. Pô, aí foi show. Na América Latina... Aí já pegou tudo. Nas Américas. Nas Américas é melhor ainda. Champions League das Américas, não sonho. E aí, eu acho que é mais bizarro pelo fato aí do cara sair da Europa, ter no mercado, sendo um bom jogador. E não era um pé de rato. É, e assim, não está diminuindo a Liga Mexicana. Porque geralmente isso não acontece. O que é melhor, Eduardo? O Gignac? Até o Ronta no México. O Gignac é o Giroud. Ah, o Giroud é melhor. Mas o Gignac é bom. Mas é pouca coisa. Mas é porque é complicado você comparar assim. Em números, acho que absolutos, acho que o Gignac tem mais gol do que o Giroud. Mas assim, os campeonatos que o Giroud disputa acabam sendo de maior nível. Mas o Gignac é o mal sagrado. O Chigues é que se fala que o Giroud é melhor. Sim. Mas enfim. Outra coisa bizarra, por exemplo, o Ronda jogou no Pachuca. Estranho também. Acho estranho. Não é porque o Pachuca é porque... Não, é porque o japonês, cara, é jogar lá no Pachuca, entendeu? Assim como o Ronaldinho, em 2014, 2015, aos 34 anos, que tinha Palmeiras interessado, até o Grêmio interessado. O próprio Atlético queria que ele ficasse. Será que ele estava já dando uma fugida aí, já? Não sei. Foi para o Querétaro, meu irmão. Aí é bizarro tanto o time quanto a Liga. Faz o menor sentido. Porque ele poderia escolher em qualquer lugar do mundo para jogar em um time mesmo. É um rolê aleatório. Na carreira ele meteu um rolê aleatório e nunca era hétero. Sei lá. Não quer dizer que é uma boa... É que é estranho. É bizarro, por isso. É bizarro, tá? Não faz sentido. Assim como o Denilson, acho que eu esqueci de anotar o ano aqui, acho que foi 2009 ou 2010, ele foi para o Vietnã para jogar no Ximang Haifong. Ximang Haifong. É, nome de celular falso. Uma partida, metê-lhe gole. Eu tenho o Haifong X. Mas ele foi contratado lá e viu que nesse jogo ele não aguentava mais jogar. Então ele jogou só esse jogo e acabou encerrando a carreira. Você foi até a porra do Vietnã para perceber que você não aguentava jogar o jogo dele. Eu vi, ele falou que foi para lá porque a mulher dele estava entrando, estava namorando, né? A Luciele. E ela estava entrando na fazenda e não queria ver. Aí ele foi para a Vietnã. Mas era só você não ligar a TV, porque pela internet você ia ver do mesmo jeito. É verdade. Mas enfim, foi isso que ele falou e aconteceu. E também tem o... Chegou lá, viu o cara, merda, não aguento mais. Tem o Itubiara, né? Que ele jogou também. Que ele falou, pô, ele jogou a Copa do Brasil contra o Ronaldo no Corinthians. Sim. Estava lá, o Danielson Itubiara. Goiás. Eu tinha falado Minas de uma outra vez, mas é Goiás, tá? Aí temos a bizarríssima, a bizarra, porque é meio estranho. Super Liga Indiana. É que teve uma época que era... 2014. O cara estava paradão e ia lá, o Zayko foi. É, mas em 2014 a Super Liga Indiana resolveu apostar em grandes nomes da história do futebol. Mas flopou. Recente, pra elevar o nome da Liga e a Liga ser mais competitiva e aquela coisa. Mas assim, desses jogadores citados aqui, quem estava em melhor fase pela idade era o Elano, que estava com 33 anos. Tá? O Elano foi pra lá, foi artilheiro. Mas ele era jovem. Por quê? Quem foi jogar lá, além do Elano, Del Piero com 40 anos de idade. Também deu uns rolês depois. 40 anos de idade. Roberto Carlos foi técnico e jogador com 41 anos. Tá? Marco Materazzi também com 41 anos. Eu esqueci aqui. Tinha o Robert... Nem anotei. Mas o Pires, Robert Pires, que ele fala que é Robert Pires, então não é o Pires que é francês. Também foi pra lá, acho que ele estava com 39. O Davizão da Massa também foi. Davi Trezeguet com 37, estava lá. E os espanhóis Luiz Garcia e Cap de Vila, o Chaves da Vila, com 36 anos cada um. Também foram todos jogar Super Liga. Ele já ganhou uma grana. Eu lembro que eram poucos jogos por temporada. Eu acho que eram 10 ou 11 jogos. O cara ia lá, enchia o bolso de férias e voltava. Eu acho que quem mais entrou em campo, na verdade, foi o Cap de Vila, que jogou 12 partidas. O Elano já jogou 9. O Elano não foi e voltou? O Elano foi e voltou duas vezes. Quem foi no fim de semana, jogou a liga inteira e voltou. Ele foi uma vez, quando estava sem clube, uma vez o Santos mesmo emprestou ele pra ele ficar lá 3 meses e voltar. Ah, então. Porque já não estava jogando direito aqui. Ah, vai lá, Bels, moeda. Vai lá de boa. Enfim, Super Liga Indiana de 2014, com nomes consagrados, porém, já não... Flopou, flopou, flopou. Ali, com outra liga, em 2012, com 45 anos, o beijoqueiro. Sim. Canidia foi jogado no... Assiste esse vídeo. No Wemble FC. Ah, mas o YouTube já cortou, né? Não, mas assiste, tá lá. Tá. O vídeo do beijo na boca. Ah, ele morador. E por que Maradona e Canidia tretaram. Porque eles eram tão amigos que beijaram na boca. Sentavam as mãosadas nas costas os dois. Não, e esse vestiário, eles eram umas férias muito boas. Beijaram na boca. Nós, eu e ele, somos um só. Maradona falou isso. Assiste lá. E assista que é bem interessante por que que eles brigaram. O motivo é besta, mas enfim. E aí o Canidia foi jogar no Wemble FC. Sim. Na nona divisão, é nada. Sim. Aí não dá. Mas ele foi só pra jogar a FA Cup. Então ele jogou duas partidas e fez um gol ainda. Porra, média de 0,5 com 45 anos. Show. Você é louco, tá bom. Na Inglaterra teve alguns fenômenos desses. O Sócrates também foi com quase 50 anos pra jogar. Ele acabou não entrando em campo. Porque ele não conseguia jogar direito. Mas os times do Brasil deviam fazer essas graças, Eduardo. Pegar um Paulista. Cates. Joga uns caras. Tipo, não, mas pega o Corinthians, o Santos, o Palmeiras. O Masters, né? Ou, nada. No Carioca, pega o Flamengo lá. Vai pegar um, sei lá, Madureira, meu irmão. Bota o Adriano pra jogar meio tempo lá e sai. Só pra se divertir. Quem que foi inscrito esse tempo atrás? Não sei. Se ia jogar. Não sei. Mas o Santos uma vez tentou com o Pelé, não foi? O Santos tentou com o Pelé no Mundial. O Pelé recusou. O Santos queria registrar o Pelé no Mundial. Ainda bem que não recusou. Não, mas tipo o Corinthians. Pega o Marcelinho aí, ó. Fala, se inscreve aí. Vai jogar meio tempo no Paulistão. Só pra dar graça à torcida, fazer o marketing. Ia ser maneiro. Achei interessante. Mas, enfim, né? É, mas ele joga o merda. Aconteceu. O Cates também, aqui, o Taboão da Serra, fez isso com o Túlio Maravilha. Fez. Com o Edilson Capetino. Viola. Viola. Donizete Pantera. Todos eles voltaram a jogar. O Amoroso também foi jogar nos Estados Unidos, já com 45 anos também. Acho que no Austin. Então tem que fazer isso aí, tem que fazer as doideiras. Né? Mas, é bizarro. Hoje não é bizarro, mas na época era. Em 1975, o Pelé desistiu da aposentadoria. Uns 10 meses depois de parar de jogar. E foi jogar no Cosmos, no New York Cosmos dos Estados Unidos, com 34 anos na época. Ele foi justamente pra elevar o nome da Liga. Elevar o nome do futebol nos Estados Unidos e criar uma dinastia de futebol. Muita gente de bom jogou no Cosmos, né? Quase, assim, quase flopou. Deu certo enquanto ele estava lá. A ideia dos Estados Unidos era sediar uma Copa do Mundo, a de 86, se eu não me engano. Acabou perdendo. Pra Colômbia, que não conseguiu realizar a Copa por causa das brigas que estavam tendo por causa dos cartéis. E aí o México, que foi o que recebeu a Copa do Mundo. Com essa parada, o Pelé já tinha parado, o Pelé parou em 77, tá? Mas com essa parada, os Estados Unidos meio que desistiram do futebol um período. Eles voltaram nos anos 90. Mas por causa da Copa de 86 que os Estados Unidos queriam receber e não recebeu. Foi só o Pelé parar que conheceu daquilo. Na verdade. Maldito. Enfim, aconteceu. Foi bizarro. Pra fechar nosso amor. Pra fechar, Pavel Nedved, em 2017, também com 45 anos, anunciou que estava voltando a jogar futebol depois de 8 anos que tinha se aposentado pra jogar no time da 7ª Divisão da República Tcheca, o FK Skalna. Tá bom. Deve ser futebol Clube Skalna, né? Deve ser. O clube do bairro lá. Sétima Divisão e ele voltou e jogou duas partidas também e não jogou. Ah, eu falei, não vou ficar acordando sem treinar. Aí outra. Sou rico, bonito pra cara. Não tem um cabelo sedoso, cheiroso. Sim, minha franja é show. Enfim, se você lembra de outros caras famosos que jogaram ligas bizarras, não por causa da liga, é por causa do cara não fazer muito sentido ali naquele momento. Ah, o Seedorf Botafogo fazia sentido? Pois é. Ou o Zico quando foi pro Japão. Bom, porque assim, os times eram ruins. O Zico já tinha parado de jogar. A mesma coisa do Pelé, até vou citar. O Zico quando foi pro Kashima antes, nem era Kashima ainda. Era o time de uma fábrica. Os caras treinavam no fundo da fábrica. O Zico mudou totalmente o patamar do futebol japonês. O que o Pelé foi fazer nos Estados Unidos, o Zico foi fazer no Japão. E aí mudou o patamar do futebol japonês. Aí vieram os times, o Verde Kawasaki, que hoje é Verde Tóquio. Foram fundando o time Kawasaki Frontale, etc. Foram ficando times profissionais, porque era tudo amador. O Zico mudou isso dentro do Japão. Tanto que, mesmo ele sendo o ídolo do Kashima, ele é ídolo do futebol japonês, por causa do que ele fez. As estátuas bonitas dele lá em homenagem, o Zico mudou mesmo. Vou fazer um vídeo só sobre o Zico no Japão, que é show. Inclusive eu assistia na TV Cultura, sempre falo. Enfim, comenta aí, né? O Júlio Nagaita é o bicharada vocal, narrando o futebol japonês total. Eu sou o cocô cantor do... O cocô cantor é o melhor episódio de Júlio Nagaita, bicharada vocal. Sim, a Cocoricó. Eu gostava do Júlio antes do Cocoricó. Porque sabia que tem o Júlio no Rá-Tim-Bom lá, né? Tinha, né? Que ele entrava na máquina de lavar e entrava no mundo lá. Tipo o Nárnia, depois o Nárnia copiou a história. É verdade, é Kib. Olha o Kib, enfim. Comenta aí, nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Paz no seu coração e... Tchau. Rock. Com esse episódio do...